Eu tenho um pressentimento Não, Luigi, esqueça Eu tenho que ir Mas é só uma pedra Cuidado, onde é que você vai? Luigi! Eu não acredito Mário? Eu me desintegrei e ainda estou aqui Crocodilos dançantes, hora Eu odeio a altura Eu tenho um bom pressentimento Eu não vou pular O que é isso, Mário? É alguém que tem que tentar Tudo bem, tudo bem Eu já estou indo, eu já estou indo Tudo bem, espera que eu já vou Aí, peguei você Eu queria te agradecer Mas a sua mãe é a minha Eu já estou indo, eu já estou indo Eu já estou indo, eu já estou indo Eu já estou indo, eu já estou indo